Olá pessoal, quem fala é o Anderson, estou de volta aqui com Five Nights at Fred World e vou mostrar para vocês a atualização que teve. Não sei se muita gente viu, principalmente os youtubers, o trofé eu ganhei dando o primeiro final, o trofé do Securit, só para mostrar como ficou, primeiramente, olha só, aqui do canto, nosso status personagem é o nível próximo, tanto que demora para o próximo nível, os golpes que tem, está faltando, porque são quatro né, aqui está mostrando três, ou eu estou viajando? Tá, pensei que tinha mostrado HP, MP, MP eu acho que nem tem, mas poder de ataque, defesa, velocidade, destreza, não tem né, vamos ver se vocês vão colocar depois né, bom, vou deixar, vou continuar com esse time mesmo né, que está aqui, só para mostrar outra coisa, diferente desse jogo, em atualização, Olha só, olha só, olha só, olha só, olha que legal, Será que ele é bem antes de 8 bits para, Ah, os bichos, comprei os bichos mais fortes, Olha só, fica bem bacana, as batalhas continuam as mesmas, as mesmas coisas, Não, ficou muito melhor do que, do que 8 bits, vamos ver outros lugares, Olha só, ah, aqui tem um, Bom, passa aqui, É que eu tenho um segredo, você vai para o mundo reverso, Aí você pega outro chip, que é o que eu achei, Mas como eu não vou fazer isso, Vamos andar por aqui, Opa, pera aí, Nossa, vai cá, roa, Não, não dá até nem para os bichinhos aparecerem, Olha só, vai ter um hippie ali, É, as mudanças né, Vamos para outro mapa aqui, Mapa da neve, Não vou andar muito aqui, não, Porque, não tem muita novidade, E aquela cara que fica dançando, Você vê uma sombra velho, Para alguém falar que está em cima da caverna, Agora na água, Antes era uma folha, agora é um barquinho, E aí Fred, que alegria hein, Tá, o próximo é o cemitério, É, ficou bem bacana aqui, Por último circo, Ficou bem brilhante, É, uma das novidades aqui, Eu não joguei ele todo não, do jeito que tá, mas dá vontade de jogar tudo de novo, só que no caso eu ia jogar no rádio né, aí eu vou mostrar os chips que eu peguei né, tava faltando esses aqui debaixo, que era esse aqui, eu não lembro se eu peguei esse modição status aqui, mas tinha esse auto shield que, nossa é o melhor chip que tem, ele vai formar o scudo pra impedir os ataques do security, auto mimic, vai precisar com a bolinha, que usa os mesmos golpes dos animatronics né, ele fica permanente, o contra ataque mordida, e qual outro aqui, ah não mostrei desse aqui, da velocidade baixa né, Então, acho que serão só esses, agora o próximo, Os bites, os bichinhos, comprei todos né, vem aqui o, a levezinha, sempre o melhor, pra atacar, esse aqui pra tirar energia do chefe, ajuda muito, Aquele de defesa né, negócio de cura né, que vocês já conhecem, ah tá aqui, coleção completa dos bichinhos, Os bichinhos que ajudam, tá, qual vai ser o próximo aqui, vai salvar, nada demais, bom pessoal, essas são as modificações né, Do, 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 do 5。 Do 5 Night Dead e F?rregoat né, com o mapa agora, GeschwpJrc làn Também a tela toda, não é mais a telinha pequena e de 8 bits, tá muito melhor. E também na tela, escolha dos personagens que agora tem status e tudo. É, pessoal, eu tava pensando em jogar em rádio, né? Mas aí fica na opinião de vocês, se vocês querem ou não, beleza? Então aí, pessoal, é só isso mesmo. Se vocês gostaram, clique em gostei. Se gostaram pra caramba, favorite e compartilhe nas redes sociais. Pra quem não é inscrito, se inscreve no meu canal pra ver os gameplays que eu faço, né? Deixa em seus comentários o que vocês acharam dessa atualização do Five Nights at Freddy's World. E me segue no Twitter e Facebook, tá certo? Então, pessoal, fica com Deus e abração. Fui!